Olá, pessoal! Continuaremos nosso estudo sobre regência verbal. Agora, vamos falar do grupo dos verbos transitivos indiretos e transitivo direto indireto. Como você já sabe, eles exigem preposição. Alguns aparecem no grupo dos transitivos diretos, mas agora o sentido vai mudar. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Lembre-se, já vimos o verbo ansiar com o sentido de angustiar. Ele era transitivo direto. Ansear por, igual a almejar. Anseava por me ver fora daquela casa. Vamos observar outro verbo, o assistir. Nós diríamos o show ao qual assistimos, já que o pronome relativo retoma o termo anterior. Não esqueça, a preposição vem antes do pronome relativo. E quem assiste, assiste a. Então, eu sou obrigada a usar o pronome relativo. O show ao qual assistimos foi interessante. Veja o verbo atender. Observem a preposição no sentido de dar atenção a alguém, ouvir-lhe os conselhos, levar em consideração o que alguém nos diz. Se tivesse atendido os meus conselhos, não estaria assim. Existem pessoas que dizem, Não há este pronome antes do verbo simpatizar. E é nisto que você deve prestar atenção. Simpatizar com. O diretor simpatiza com seus novos funcionários. Observe o próximo exemplo. O verbo esquecer veio com o pronome. Este pronome passa a ser parte integrante do verbo. Mas há uma mudança de regência. Ele passa a exigir a preposição de. Então, não é ele esqueceu a fala. E sim, ele se esqueceu da fala. Veja, a fala de que o jovem se esqueceu não interferiu no evento. Agora veja o verbo obedecer. Quem obedece faz isso a alguém ou alguma coisa. Portanto, pede preposição. Veja o exemplo. Os filhos obedecem aos pais. A pergunta seria, os filhos obedecem a quem? Você pode observar o a preposição e quem pronome relativo. Então, pela presença da preposição, o verbo é transitivo indireto. Chegamos ao último grupo, dos verbos transitivos diretos e indiretos. Estes verbos exigem dois objetos. Um com preposição e outro sem a preposição. Vejamos o verbo preferir. Prefira o cinema a teatro. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.